Leitura A vaca que botou um ovo Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estão preparados para mais uma leitura divertida? Esta é a história da vaca mimosa, que queria ser diferente das outras vacas e para isso, contou com a ajuda de suas amigas galinhas. Venha se emocionar e descobrir a importância de termos amigos. Assista e compartilhe o vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e deixe seu comentário. Ah, não esqueça do sorteio do livro que vamos fazer. Basta você ser inscrito no canal e deixar seu comentário. Eu quero ganhar o livro. Boa sorte, boas férias e boa leitura. A vaca que botou um ovo No texto de Andy Cuthbill A vaca mimosa estava muito deprimida, muito triste mesmo. Que é que foi o mimi que acarejaram as galinhas? É que eu não tenho nada de especial, disse mimosa. Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Elas cochicharam. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo. Mimosa deu um grito estridente. Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu, ele gritou. A mimosa botou um ovo. A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá e de cá. Temos muito orgulho da mimosa. Anunciou o fazendeiro para a multidão. Agora a mimosa se sentia muito especial. E as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas nem tanto. Agora ninguém acha nada demais a gente andar de bicicleta e plantar bananeira. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Vacas não botam ovo. As galinhas é que botam ovo. Nós não acreditamos que foi você quem botou o ovo. As vacas disseram para a mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah é? Então provem. Responderam as galinhas. Então, todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam. Enquanto mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho. Mas nada acontecia. Até que numa manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Quando a mimosa se levantou. Vai nascer! Gritou uma das vacas. O ovo rachou. O ovo rachou. Abriu-se. E dele, saltou uma bolinha marrom e cheia de pedras. Não falei. Disse uma das vacas balançando a cabeça. Uma galinha. Então, a criaturinha olhou para a mimosa e... Ela gritou bem alto. Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Uma vaca, ela disse baixinha. E deu a sua filhinha o nome de Deise. Qual é a cor do amor? De linda estraxa. Um elefantinho faz uma pergunta importante. Qual é a cor do amor? Todos os animais da floresta tentam ajudá-lo. Mas ele não fica muito satisfeito com as respostas. Até voltar para junto de sua mãe, que lhe dá a melhor resposta de todas. Um livro encantador, com ilustrações de um colorido vibrante, que apresenta as cores de um modo divertido às crianças. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade. Mas a grama é verde. Então, talvez o amor seja azul, disse o velho e carinhoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leuzinho abriu um olho, muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Este sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara, pousada em cima de um galho, falou. O vermelho é das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não, o amor não é branco. O amor não é branco, disse a zebra. Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? Rosa? Gritou o flamingo. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja, como o pôr do sol à tardezinha. Continuou seu caminho, o sorridente elefantinho cinzento procurando uma resposta. Desanimado e cansado, ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo com suas pernas compridas e passou pela zebra na beira do rio. Até breve, queridas zebras. O leãozinho se fora de sua pedra ao sol. E o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse à sua mãe. Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores. Da grama às flores. Do céu às nuvens. E até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote. É tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. O amor é toda a cor. É tudo. Em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta. Porque nada mais importa quando você encontrou o amor. Para você, eu desejo todo o meu amor. O amor de confusão. O amor de doce rangel. Esquecendo de nada. Dona galinha. E o amor de doce rangel. O amor de doce rangel. E o amor de doce rangel. O amor de doce rangel. Dona galinha. Os três ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, outros dois ovos no caminho ela encontrou. Dona galinha. Os cinco ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, mais três ovinhos ela encontrou. Cinco ovos, mais três ovos. Com oito ovos ela ficou. Dona galinha. Os oito ovos em seu ninho arrumou. Mas, quando foi passear, mais um ovo ela achou. Oito ovos, mais um ovo. Com nove ovos ela ficou. Dona galinha. Os nove ovos em seu ninho ajeitou. Mas, quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. Nove ovos, mais um ovo. Com dez ovos ela acabou. E, com paciência e carinho, os dez ovos diferentes, dona galinha chocou. Mas, que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram. Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu canso, pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Agora, eu só quero ver a confusão que vai ser, na hora que essa turma sair para comer. coleção conta pra mim. A água da vida. Era uma vez um rei que adoeceu gravemente. Seus três filhos já não tinham mais esperanças. Porém, um velho jardineiro profetizou. A água da vida irá curá-lo. O príncipe mais velho se levantou e dirigiu-se ao aposento do monarca. O rapaz estava convencido de que encontraria o elixir, ainda que lhe custasse a própria vida. O pai desaconselhou a viagem, porque seriam muitos os perigos a enfrentar. Mas, o audaz não lhe deu ouvidos. Em seu íntimo, pensava. Caso eu consiga, tornar-me-ei o filho predileto e herdarei assim o trono. Cavalgando pela estrada, o primogênito se deparou com um anão, que perguntou Para onde vai, meu caro? A única resposta foram insultos. Como reação ao episódio, o ofendido amaldiçoou o cavaleiro. Que, em tom de desprezo, continuou a trilhar o caminho. Pouco depois, o nobre e seu cavalo ficaram presos em uma passagem estreita. Sendo expostos a fome e a sente. Sem notícias sobre o paradeiro do filho, o rei e seus familiares ficavam cada vez mais aflitos. Certo de que o irmão estava morto, o príncipe do meio agarrou-se a ideia de que seria o herdeiro do trono. Para isso, também teria de arriscar-se. Mais uma vez, o pai tentou, sem sucesso, a dissuasão. Acabou cedendo e o jovem saiu cavalgando em busca da água da vida. Ao ver o anão, o fidalgo também o tratou com rispidez e foi amaldiçoado. Passado alguns dias, os dois irmãos não retornaram à casa. Então, o príncipe mais novo resolveu se aventurar. Tendo como único propósito conseguir a cura de seu pai. O trajeto percorrido foi o mesmo. Assim, o anão foi encontrado. Mas, desta vez, foi tratado com muita educação. Em sinal de gratidão, o pequenino ajudou o garoto a identificar o caminho que levaria ao elixir. Além disso, ofereceu-lhe dois bolos para saciar a fome dos leões que viviam em um pátio. e uma varinha para abrir um portão de ferro maciço. E, por fim, alertou. Depois de recolher a água da vida, saia antes que o sino da capela badale doze vezes. Esse é um sinal de que o portão do palácio se fechará. Caso não escape, você será enclausurado. Agradecido, o caçula pegou os presentes e se pôs a caminho. Após avistar os muros, abriu o portão com a varinha. Quando entrou na cidadela, arremessou os bolos aos leões. E, antes de dirigir-se à fonte, percorreu o palácio. Ao passar pelo último salão, uma doce princesa veio ao seu encontro e agradeceu. Você destruiu o encanto que pesava sobre mim e sobre todos os meus súbditos. Então, ela o fez prometer retornar dentro de um mês para que se casassem. E o apressou. Vá, agora! Ele guardou o líquido e correu. Faltavam poucas badaladas quando o bem-aventurado deixou o local. De volta à floresta, procurou saber o paradeiro dos irmãos. O anão explicou todo o ocorrido e o persuadiu de que seria mais sensato soltá-lo somente depois que o rei estivesse são e salvo e que o próprio caçula retornasse já casado com a princesa. Assim, o príncipe mais novo continuou a caminhada e curou o pai com a água da vida. Em seguida, dirigiu-se novamente ao palácio, onde foi celebrado seu casamento com a princesa. Então, ao retornar para casa, o jovem pediu que o anão libertasse os dois irmãos. e todos viveram felizes para sempre. O melhor Natal de sempre A Mili estava muito atarefada, faltava apenas um dia para o Natal. E a pequena ratinha mal podia esperar. Tinha varrido e esfregado até ter tudo a brilhar. Tinha limpo pó, polido até começar a espirrar. A Mili foi a dispensa buscar maçãs e nozes. Depois, juntou farinha fofa e colocou no forno uma tarde a cozinhar. Juntou mel e especiarias a seu chá. Em bicos de pés, cheirou o ar e sorriu. O Natal não seria Natal, disse, sem a minha tarte e um chá de mel quentinho. Mais tarde, agasalhando-se, Mili saiu para o bosque, que estava coberto de neve. As suas botas cheavam enquanto corria de um lado para o outro a colher azevinho. O Natal não seria Natal, disse ofegante, sem azevinho fresco para a coroa da minha porta e bagas para pendurar na árvore. Mas, em vez de bagas, Mili encontrou um porquespinho bebê a ressonar suavemente deitado na neve. Begodes tilentantes, exclamou a aproximar-se, ele precisa de um ninho mais quentinho. Decidiu então fazer um cobertor com todo o azevinho que tinha encontrado e tapou-o cuidadosamente. Ao afastar-se, reparou que já estava anoitecendo. Que maçada! Agora é tarde demais para ir procurar bagas. Queixou-se e apressando-se a voltar para a caça. Ao chegar, encontrou a mamãe Canário e os seus filhotes à procura de comida. Oh, e agora o que fazemos? Disse a mamãe Canário. A neve cobriu todas as sementes. Entra em minha casa está quente, convidou o amigo. E acabei de fazer uma tarde. No piscar de olhos, a cozinha encheu-se de passarinhos esfumeados, que em grande confusão agitavam as pequenas asas em redor da tarte de milho. Hum, que bom! Tão querida! Que simpática! E no revirar de asas, foram-se embora, espalhando penas e pó por todo o lado. Tchim! Tchim! Espirrou a Mili ao fechar a porta. Na tarde, apenas tinham sobrado algumas migalhas. Nesse momento, Mili ouviu alguém bater a porta. Cale as saltitantes. Mamorou. Quem será agora? Beli-estata, Bili. Cumprimentou a Doninha Gabriel. E o Drouze deu um brésen de bervum. Perfume? Exclamou a Mili, tentando não se rir. Muito obrigado. Gabriel apontou para o seu nariz e disse. Estou com uma gonz de bazão. Terrível! Experimente o meu chá de mel quentinho, disse a Mili. É muito bom para constipações terríveis. Sem demora, Gabriel pegou no bule e bebeu o chá todo. Obrigado! Agradeceu e voltou para casa. Ao fechar a porta, Mili olhou em volta. Parece que passou por aqui uma tempestade. Os pratos estão sujos. Da tarde, só sobraram migalhas. E do chá, nem uma gota. Não tem o zevinho para a coroa e nem bagas para a árvore. Bigodes tilintantes. Como é que agora o Natal pode ser Natal? Mili, porém, sorriu. Pelo menos, tenho um novo perfume. Perfume de Doninha. E com uma gargalhada, foi se deitar. O porco espinho bebê estava quentinho, bocejou. Os canários estão alimentados. E o chá vai tratar da constipação do Gabriel. E logo adormeceu. Na manhã seguinte, Mili acordou ao som de um coro churreante. Lá fora, pardais, canários e tornos cantavam muito alegres para ela. Depois, chegou a família porco espinho. O avô porco espinho trazia um grande saco às costas. Enquanto que o bebê trazia os espinhos enfeitados com flores. Por fim, chegou o Gabriel, com um sorriso de orelha a orelha e um bolo enorme. Que bela surpresa! exclamou a Mili, abrindo-lhes a porta. Todos juntos decoraram a árvore de Natal com botões, fitas, pratas brilhantes e pedacinhos de tecido. E tudo mais que encontraram dentro do saco do avô porco espinho. Os olhinhos negros da Mili cintilavam. Este é o melhor Natal de sempre. E eu sou, de certeza, a ratinha mais feliz do bosque. O Natal não seria Natal sem os meus maravilhosos amigos. Eu sei tudo sobre o Pai Natal. Os crescidos dizem que o Pai Natal não existe, mas eu não acredito neles. Então, se o Pai Natal não existe, quem é que traz os presentes todos os anos? Os crescidos dizem que ninguém consegue descer pela chaminé, sobretudo com um saco tão grande às costas. Mas eu sei que é possível. O mais difícil é subir. Os crescidos dizem que o Pai Natal não tem tempo para ler as cartas de todos os meninos. Dizem que são tantas que nem se consegue contá-las. Mas eu sei que ele as lê, porque nunca se engana nos presentes. Os crescidos dizem que os trenós não podem voar pelos céus, nem aterram nos telhados das casas. Mas eu digo que eles estão enganados, porque são as renas que voam e não os trenós. Os crescidos dizem que o Pai Natal não pode estar em todas as lojas ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é um disparate, porque toda a gente sabe que os pais natais das lojas são a fingir. Os crescidos dizem que o Pai Natal, se existisse, nunca poderia entrar nas casas que não tem chaminé. Mas eu acho que o importante não é a chaminé. O que importa é a árvore de Natal. Os crescidos dizem que o Pai Natal nunca teria tempo para embrulhar os presentes de todos os meninos. Mas eu tenho a certeza de que a Mãe Natal e os duendes lhe dão uma ajuda. Os crescidos dizem que é muito estranho o Pai Natal nunca envelhecer. Mas eu sei a verdade. Ele envelhece, mas como tem barba e cabelos brancos, não se nota. Os crescidos dizem que se o Pai Natal entrasse mesmo nas casas, já alguém o teria visto. Mas um dia eu fiquei à espera dele, escondido debaixo dos cobertores. Ouvi os seus passos, mas tive medo de ver. Os crescidos dizem que o Pai Natal nunca aparece e que isso é só uma história que os pais contam aos filhos. Mas eu acho que eles não estão a pensar muito bem. Se não é ele, quem é que leva as cenouras que eu deixo ao pé da árvore de Natal para ele dar as renas? Os crescidos dizem que ao passar pelos países quentes, o Pai Natal teria demasiado calor com o seu casaco vermelho. Mas eu acho que eles não tem razão, porque a noite no céu sempre faz um bocadinho de frio. Os crescidos dizem que só os meninos pequenos acreditam no Pai Natal. Mas eu sei que eles estão enganados. Se o Pai Natal não existe, por que a razão estão sempre a falar dele? Para apoiar o canal Bons Estudos, uma das opções é você comprar um valeu. Ao fazer isso, você recebe uma linda animação que aparece no vídeo que você escolheu. Aí, a sua arroba será divulgada aqui e nos meus grupos de mensagens. E não esqueça, quando você adquirir o seu valeu, escreva um pequeno comentário que eu terei o maior prazer em lê-lo na seção de agradecimentos. É uma espécie de superchat para vídeos gravados. Combinado? Como comprar um valeu demais? Use o computador ou o dispositivo móvel para abrir um vídeo. Selecione Valeu demais abaixo do conteúdo. No PowerPoint que abrir, você verá diferentes opções de preços para o seu valeu demais no seu país ou região, para concupir a compra e as restrições exibidas na tela. Importante! Sua contribuição incentiva o nosso trabalho. E de quebra, ajuda a divulgar e engajar seu canal na nossa comunidade. Combinado? Obrigada de coração! Valeu demais! E bons os todos! Bye Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.